Vamos dar uma olhada. Oi, gente! Eu sou a Maíra Medeiros, esse é o Nunca Te Pedi Nada. E interrompemos a programação normal aqui do canal pra fazer um vídeo um pouquinho diferente. Bom, gente, esse vídeo tá sendo gravado pra abordar algumas questões que têm sido levantadas. Nos últimos dias, muita coisa tem sido falada sobre uma situação que aconteceu quatro anos atrás e dos muitos desdobramentos que surgiram dessa situação. Pra entender melhor tudo que tava acontecendo e encarar essa situação com a atenção e com a calma que essa situação pede, eu resolvi dar um tempo aqui na internet. E agora, eu tô aqui hoje, depois desse tempinho de análise, pra me posicionar pra vocês que me acompanham e também pra outras pessoas envolvidas nesse mal-entendido. Entre 2019 e 2022, eu e uma outra pessoa que eu sempre admirei muito, tivemos alguns desencontros que levaram essa pessoa a se sentir desvalorizada e magoada comigo. Isso tudo rolou num período que eu tava começando uma batalha pessoal com a minha saúde mental. Naquele momento, eu não soube e também jamais podia imaginar que esse desencontro tinha causado tanto desconforto e tanta mágoa assim nela. Eu só pude saber disso, na verdade, quando isso veio a público. Desde que essa mágoa veio a público, lá no finalzinho de 2022, tudo acabou virando uma bola de neve. Uma questão que começou ali, com desencontro pessoal e privado, acabou virando um grande debate público na internet. Isso, inclusive, com alguma colaboração minha, é verdade, tá? Não é segredo pra ninguém, o quanto a minha vida pessoal foi comentada publicamente nos últimos tempos. E eu, de certa forma, me vi obrigada a ver muitas questões pessoais e delicadas sendo especuladas, servindo de motivo de deboche, de piada e de risada nas redes sociais e por aí na internet. Tudo isso acabou criando em mim uma vulnerabilidade com determinadas coisas. Por exemplo, em relação a alguns nomes ofensivos que usam pra se referir a mim. É óbvio que isso não pode ser desculpa pra devolver na mesma moeda. Por isso, eu quero aproveitar esse momento aqui pra poder pedir desculpas diretamente pra Renata. Eu sinto muito por tudo que virou aquele nosso desencontro lá em 2019 e por alguma fala ou qualquer reação minha que possa ter te magoado. Eu quero de verdade que você seja feliz, que sua vida seja cada vez mais próspera. Porque você é uma mulher linda, uma mulher talentosa, tem uma família incrível. Você merece tudo de bom na vida e no seu trabalho. E eu também quero o mesmo pra mim. Assim como você, eu não quero mais falar sobre esse assunto. E se um dia você quiser sentar pra conversar sobre tudo isso, eu tô aqui. Eu concordo que tudo que tinha que ser falado sobre isso já foi falado. Tudo que precisava ser mostrado já foi mostrado também. Mas como algumas pessoas, elas têm me acusado de editar informações pra me favorecer de alguma maneira, eu resolvi subir toda a captura dos nossos diálogos na íntegra. Pra que assim, qualquer pessoa possa ver e ouvir tudo que a gente conversou. E assim a gente pode encerrar com essa narrativa de uma vez por todas em respeito a Renata e a mim. E também porque eu, sinceramente, eu não tenho nada a esconder. Tudo tá aqui linkado na descrição desse vídeo. É só você clicar pra você ver e enfim. Eu queria agradecer muito a todo mundo que me conhecendo ou não, sendo ou não meu fã, meu seguidor, enfim. Mas que me ajudou ao longo desse processo com comentários e com críticas construtivas. Vale dizer que eu tô gravando esse vídeo também em respeito a vocês, tá? E quantas pessoas que só me agrediram ou fizeram comentários de ódio, eu quero dizer que é seu direito não gostar ou não consumir o meu conteúdo. Mas não gostar do meu conteúdo ou não gostar de mim, não quer dizer em momento nenhum que você tem algum tipo de autorização ou algum tipo de passaporte pra disparar ataques e discursos de ódio nas minhas redes ou nas redes de outras pessoas. A crítica construtiva vai ser sempre muito bem-vinda por aqui. Mas ataques e discursos de ódio vão ser tratados legalmente como devem ser. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Eu espero que todas as pessoas envolvidas nessa situação possam seguir em frente. E queria dizer que nesse período eu pude pensar bastante no que eu quero pra minha vida, no que eu quero pro meu trabalho. E já adianto que vem muita coisa boa por aí, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau! É isso, gente. Realmente deu muita... É, gata... Pra quem acompanhou o babado dela com a Renata, deu muita confusão por elas terem combinado um feat que não rolou. A Mayra Medeiros disse que não podia por isso e aquilo, né? Vários desencontros, várias desculpas por isso. Ai, não posso por isso que eu realmente estou mal, não sei o que, não sei o que lá. A Renata Sérgio também acusou ela de ter, ela meio que culpou a Mayra Medeiros. Ai, eu comprei patins caro, não sei o que, mas parece que foi meio que a ideia dela, enfim. É, várias coisinhas que realmente culminaram numa briga, né? A Renata Sérgio também acusou, é, disse, né? Que realmente, ai, tem uma influência aí que não sei o que me fez gastar isso, não sei o que. Né? Enfim, ai a Mayra Medeiros, ela não estava passando por um momento bom, né? De saúde mental. Ela não conseguia gravar essas coisas. E eu entendo bem essa questão de saúde mental, gente. Porque eu mesma tenho depressão, né? Eu mesma não consigo cumprir, às vezes, com alguns compromissos. Eu procuro adiar algumas coisas, porque eu não estou boa no dia. E quando a gente não está boa, a gente faz o trabalho ruim, né? Não tem, infelizmente, é assim. Eu, muitas vezes, realmente não consigo fazer aquilo que eu prometi, aquilo que está ali no calendário. É isso, né? A gente que vive nesses problemas psicológicos, a gente... Compromissos são difíceis pra quem tem problemas psicológicos. Essa é a realidade, né? Eu não consigo cumprir. Algumas vezes tento cumprir. E é quando cumpro, fica um trabalho meio ruim. Mas, é isso aí, realmente. E aí, espero que as duas parem, né? Parem de brigar, se resolvam. Que boa sorte pras duas. E cada uma no seu lugar. Não deu certo, acabou. É isso. Fim. X. E aí, tchau. E aí, tchau. Vamos lá.